Gente, quando era criança, assisti mamãe compondo, o que chamo de próprio paraíso. Lá onde tudo começa então, tudo se sabe de cor Onde o tempo parou, numa aldeia menor Eu cantarei o que sou Lá no quintal do poeta eu vi, num raio de luz no metal Refletir-se, brincar nos lençóis do varal Não era meu lugar, mas o meu canto será Para levar as pessoas que passam à toa, que vão devagar Pensamento voa para lá Lá no quintal do poeta, bem do lado, de lado o porão Corre um rio, bate sol, bate o meu coração Corre um rio, bate o meu coração Corre um rio, bate o meu coração Obrigado.